Música Boa noite telespectador, boa noite telespectadora. Está no ar TV com o debate que hoje vai falar sobre um assunto que particularmente sou apaixonado. Vamos falar do Porto de Santos, do maior porto da América Latina, do porto que a margem desse porto, as cidades, principalmente Santos, se desenvolveram e hoje ocupam um papel importante no cenário nacional. Para falar sobre o Porto de Santos, a nossa joia, eu recebo hoje aqui o diretor-presidente da CODESP, da companhia DOCAS do Estado de São Paulo, Alex Oliva. Permita-me, presidente, sem piegui, se chamar de professor, porque antes de começar o programa, a gente já estava aqui falando sobre o Porto, que é um tema apaixonante para mim, e a gente estava falando aí de N assuntos que, claro, vamos falar para o nosso telespectador também. Muito obrigado pela presença e boa noite. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com você, Guto. E, na medida do possível, vamos tentar esclarecer um pouco o nosso telespectador da pérola, da joia da coroa, que é o Porto de Santos para o Brasil. Alex, eu queria que você, primeiramente, fizesse um panorama do Porto. Você está à frente da companhia DOCAS. Eu queria que você dissesse quais os teus objetivos e o que a população pode esperar dessa nova gestão. Você está um pouco mais de um ano à frente da presidência. Um panorama geral do Porto, por favor. Bom, na verdade, eu fiz agora, dia 9, um ano e seis meses que eu estou à frente do Porto. E o grande desafio é tornar o Porto de Santos, aquele Porto reconhecido pela sociedade brasileira. Então, o meu maior desafio é mostrar para nós, brasileiros, a relevância que tem o Porto de Santos. Então, o meu desafio é, nós somos o maior Porto da América Latina, mas não basta ser o maior. Nós temos que ser o melhor, prestar melhores serviços, crescer e crescer no sentido de sustentabilidade. Olhar para a sociedade com o olhar de fazer bem feito e prestar um bom serviço. O meu maior desafio é fazer com que a sociedade entenda isso. Quando aqui cheguei a um ano e meio, nós tínhamos uma relação da cidade com o Porto muito estranha no meu olhar. A cidade estava de costas para o Porto e o Porto de costas para a cidade e um reclamando do outro. O Porto reclamava das dificuldades que tinha da cidade e a cidade culpava todas as suas mazelas, o Porto. Então, tudo que acontecia de errado, a sociedade atribuía ao Porto. E, quando eu cheguei aqui, o meu maior desafio foi justamente quebrar esse paradigma e mostrar que a relação Porto-Cidade-Cidade-Porto tem que ser estabelecida com respeitabilidade e cada um entendendo o seu papel nessa relação. A cidade tem que entender que o Porto é importante para a cidade e o Porto tem que entender que tem que conviver com a cidade, pois é da cidade que tem os seus colaboradores. Então, se essa relação Porto-Cidade for uma relação amiga, todos ganham. Só para você ter uma ideia, a economia da cidade de Santos depende de 72% da atividade portuária. Então, é um número expressivo. Por outro lado, o Porto precisa ter nos seus concidadãos para poder fazer um bom trabalho. Então, na medida que a gente fortalece essa relação Porto-Cidade, todos ganham. Então, nós não somos mais o culpado de tudo. Pelo contrário, nós somos o parceiro, precisamos trabalhar de mãos dadas para ter uma boa gestão Cidade-Porto-Porto-Cidade. Eu diria que a cidade e a população não se sentem donas do Porto na apropriação. Essa é a maior dificuldade? Fazer isso, essa relação, como você falou, do Porto-Cidade? Eu acho que é um pouquinho diferente. Muito pelo contrário. Todos se acham donos do Porto, todos se acham no direito de mandar no Porto, todos se acham no direito de dar ordens ao Porto. Com um pequeno detalhe, nem todos têm domínio e conhecem a atividade portuária e fazem ou falam algumas asneiras que não contribuem, não somam. Então, eu perco uma boa parte do meu dia respondendo ou dando explicações de coisas que não deveriam estar acontecendo simplesmente pelo lato centro da palavra ignorância. As pessoas ignoram, não conhecem, não sabem e presumem que seja de uma forma que não é verdadeira. Então, você perde um tempo enorme explicando o óbvio para quem é do setor e que conhece a atividade portuária. Então, você tem aqui um diálogo muito intenso com pessoas que não têm o domínio sobre o tema Porto. Aí fica difícil. Então, é difícil você ter um diálogo com alguém que não sabe o que você está falando. Eu digo A, você entende B. Você fala C, eu respondo D. Nós não vamos chegar a nenhum denominador comum. Alex, nós tivemos na semana passada a publicação do decreto de modernização do marco regulatório dos portos, número 9048, na última quinta-feira. O que é que esse novo marco regulatório representa em termos de investimento, em termos de melhorias do Porto? Na verdade, esse é um fato relevante em que o Ministério do Transporte e a Presidência da República chamou para si a sociedade que tem a ver com a economia brasileira, o fortalecimento da economia brasileira, que é a porta de entrada do país, que é a atividade portuária. Então, esse decreto traz muitos ganhos para a atividade portuária. Um deles, que eu posso ressaltar, é o prazo de arrendamento desses investimentos. Antes, a concessão era por 25 anos, possível de ser prorrogada por mais 25, dependia de uma série de parâmetros. Agora, esse marco regulatório amplia para 35 anos, com a possibilidade de mais 35. Ou seja, você pode fazer um planejamento estruturante, planejando 70 anos, então o nível de investimento, o volume de recursos a ser aplicado quase que duplica. Então, nós temos hoje uma capacidade de investimento muito maior com esse decreto, que dá sustentabilidade, segurança jurídica e mostra para o investidor que é um negócio rentável. E a atividade portuária, por si só, bem agestada, ela é lucrativa. E com esse investimento, nós vamos reduzir o custo do Brasil, ampliando a nossa capacidade produtiva na atividade do porto. Essa extensão, possíveis 70 anos, isso favorece o investidor, porque ele vai ter mais tempo de planejar e ele, com certeza, com esse tempo mais alongado, ele vai ter mais fôlego para investir. Guto, vamos pensar o seguinte, a atividade portuária é um investimento alto. Os equipamentos, os guindastes, os trens, tudo na infraestrutura de um porto requer uma demanda de recursos de grande monta. Quando você tem 25 anos, você planeja um investimento para ser amortecido em 25 anos. Quando você amplia para 35, com possibilidade de 70 anos, o teu volume de investimento fica maior, o tempo de amortização também se estende, consequentemente, o teu planejamento fica mais estruturado para um negócio de médio e longo prazo. 25 anos é considerado longo prazo, 35, então, melhor ainda. Então, o que acontece? Nós temos hoje um projeto com 25 anos. Se eu ganho uma sobrevida de mais 10 anos, em 10 anos eu posso compensar o investimento de um grande por-tainer, aí, em vez de um, eu vou comprar 10, porque eu tenho tempo de amortizar em 35 anos. Aumenta a minha capacidade produtiva e você fica muito mais eficiente no serviço que você vai prestar. E aumentando a produção é consequente a abertura de novos postos de trabalho. Você falou de um por-tainer. Para 10, você precisa de 10 operadores, no mínimo. Considerando que são quatro turnos de seis horas, você multiplica, vê o número de pessoas. Só para você ter uma ideia, Guto, sabe quantos empregos diretos gera o Porto de Santos? Eu tenho uma ideia. Você, sei que são quase 5 mil trabalhadores portuários que atuam aí, falando dos 10 sindicatos. Agora, os outros empregos, eu... Vamos lá. Nós temos que olhar o Porto como uma cadeia produtiva. O homem que está lá na agricultura produzindo soja para vender para o exterior, ele só está lá porque tem a exportação de soja. Empregos diretos da atividade portuária são 40 mil empregos diretos linkados ao Porto de Santos. Para cada emprego direto, você multiplica por três. Esse é o universo de emprego que nós geramos no Porto de Santos. E que começa... Esse gerou começa lá atrás... É uma cadeia produtiva. Você tem a necessidade da semente, você tem a necessidade do adubo, você tem o plantio, você tem a coleta, você tem as máquinas, você tem o transporte, você tem o armazém, você tem o processo de embarque e desembarque, você precisa do navio, você precisa ter combustível, você precisa ter espaço. É uma cadeia produtiva. Então, você tem que sair da matéria-prima para o produto acabado. Tudo isso está linkado em uma atividade geradora de empregos. Então, você não pode olhar para o porto simplesmente com aquela caixinha pequena. No costado ali com o navio atracado. Aquilo ali é uma das interfaces dessa cadeia produtiva. É o final da corda. É a hora que você pode visualizar a relação da terra com o mar. É aquela fronteira entre o sistema terrestre e o marítimo. Mas não acaba ali, ele continua. Então, nós temos uma cadeia produtiva que tem que ser olhada com um olhar diferenciado. Alex, você falou, até é um assunto que eu ia abordar mais lá na frente, mas como você entrou no assunto da cadeia produtiva, Santos ainda é, o porto de Santos ainda é o porto do agrobusiness. É por aqui que se escoa a maior parte da produção de grãos, principalmente do centro-oeste? Na verdade, nós somos hoje um dos maiores portos. O porto de Paranaguá, ele tem uma expressão interessante no agronegócio. Mas o porto de Santos, pela sua capacidade de exportação, pelo número de linhas, ele atrai naturalmente. Com a chegada do multimodalismo, ligar os modais de transporte, o rodoviário, ferroviário, aquaviário ao transporte marítimo, você tem aqui uma conspiração astral favorável ao porto de Santos. Então, é o lado positivo disso. Hoje, você tem no porto de Santos uma malha ferroviária de 100 quilômetros, ampliando até o final de 2020, nós vamos ter 120 quilômetros de ferrovia. Só brincando para o nosso espectador entender, um mês atrás, nós tivemos uma intermodal em São Paulo. E o ministro dos transportes da Bélgica, falando da sua infraestrutura, falou da grande malha ferroviária que tem a Bélgica, 124 quilômetros. A Bélgica é inteira. É inteira. Um país na Europa tem uma malha ferroviária de 124 quilômetros de ferrovia. O porto de Santos tem 120. Ou seja, quase o tamanho de toda a ferrovia da Bélgica. Então, são essas comparações que a gente tem que estar muito pé no chão para quando a gente poder falar de Santos, falar com propriedade. Nós temos um mundo que passa pelo porto de Santos e o porto de Santos é a porta de entrada e saída do Brasil. Nós temos 29,8% da balança comercial transitando pelo porto de Santos. Quase praticamente um terço. Quase um terço da nossa balança comercial passa pelo porto de Santos. Isso tem uma representação na economia fantástica. E olha, vamos ser justos, o ano de 2016 foi um ano difícil. Nem por isso nós nos centramos no meio-fim e ficamos chorando, muito pelo contrário. Até brincava com alguns jornalistas, algumas entrevistas, e dizia, e a crise? Eu digo, está passando lá fora. Porque aqui dentro, crise é sinônimo de desafio para trabalhar mais. Em 12 meses, eu tive 10 meses de recorde de produtividade no porto de Santos. Então, continua batendo recorde, atrás de recorde? Atrás de recorde, em função de você ter uma melhor gestão e um desempenho maior. Nós estávamos conversando aqui, você perguntou, e o porto de Santos, qual é o seu concorrente? Nós próprios. Não basta ser o maior, nós temos que ser o melhor. Então, nós temos algumas práticas, alguns comportamentos que estão defasados no tempo. Nós já estamos no século XXI. Temos que ter um pensamento diferenciado. Lembra do século XX, que a gente esperava horas para conseguir fazer uma ligação telefônica? Hoje, a telefonia evoluiu da tal ponto que é instantâneo com o seu, que eu brinco de chamo de coleira eletrônica. Você não consegue viver hoje sem um telefone na mão. E o telefone, a ligação telefônica também está ficando, porque hoje os aplicativos de conversa, eles são até mais eficazes. Eu sou de uma geração que assistia Guerra nas Estrelas, você tinha um celular do StarTech. Hoje, você tem videoconferência na sua mão. Então, pensa isso há 30 anos atrás. Então, 30 anos atrás, o que era correto, hoje está defasado. Então, algumas práticas na área portuária precisam passar rapidamente por uma grande transformação. na qualificação da mão de obra, no preparo do profissional, no pensar diferente, sair da caixinha e olhar para um horizonte diferente. Então, o Porto de Santos tem esse grande desafio, olhar para si, se modernizar e ser o melhor da América Latina. Essa lição de casa, digamos assim, a ser feita, na sua opinião, qual seria a prioridade? O que você, digamos, está trabalhando com mais afinco? Eu sei que são vários pontos, mas o que o Porto precisa para hoje, para ontem? Hoje, treinamento, educação, treinamento, educação, qualificação da mão de obra. Esse é o nosso grande desafio, a qualificação da mão de obra. Para isso, nós temos um centro de pesquisa, o CENEP, Centro de Ensino na Área Portuária. Nós temos que revitalizar esse projeto. Estamos fazendo um trabalho em conjunto com a Prefeitura, com as universidades. Estamos criando, dentro do Porto, um centro de pesquisa, onde nós vamos ter uma preparação da nossa mão de obra para, cada dia mais qualificado, prestar o melhor serviço. Ou seja, nós temos que investir no homem, na sua qualificação. Se, no passado, o grande feito era o estivador, que, com sua força, foi o propulsor do grande negócio do Porto de Santos, hoje o nosso desafio é a tecnologia. Então, você hoje não tem que fazer força. O que não tem que fazer força é a máquina, mas você tem que dominar a máquina. E, para isso, você tem que estar qualificado e preparado para operar uma máquina de última geração do século XXI. E aí, Alex, a gente não pode falar de modernização sem, no meu caso, que também conheço, do Porto de Roterdã, que a gente estava conversando antes de começar o programa. Na tua opinião, é o espelho, digamos assim, do Porto de Santos. Eu acho que o Roterdã é um grande inspirador para o Porto de Santos. Vejamos, eu vislumbro o Porto de Santos como um porto a exemplo de Roterdã, na Holanda. Um porto-cidade é um cidade-porto. Na Holanda, você tem uma cultura da água. O holandês tem um convívio, um domínio com a água fantástico. Então, primeiro que o Porto de Roterdã é a cidade de Roterdã. A cidade é o porto. É o maior porto da Europa. É a porta de entrada da Europa. E, todo dia, eles têm novos desafios, crescem, ampliam. Nós temos terminais 100% automatizados. Fecharam-se poços de um lado, mas se abriram o outro. Então, se você, de um lado, você tira aquela mão de obra direta, por outro, você qualifica uma outra mão de obra com a robótica, com o sistema de controle, em que você tem todo um sistema muito mais eficiente em termos de energia e força, poupando o homem desse tipo de trabalho, por outro lado, qualificando ele para atividades mais nobres. Então, para isso, nós temos que preparar a nossa mão de obra. Por isso que treinamento, qualificação é essencial. E aí que entra o CENEP nessa parceria... Nessa parte de qualificação. Nós estamos fazendo um convênio com a Universidade da Bélgica, com o Centro de Treinamento da Bélgica. Pretendemos ainda, ao longo desse ano, fazer uma visita técnica até a Bélgica para trazer professores como multiplicadores dessas novas tecnologias. Pelo menos mostrar para nós onde que nós temos que nos preparar para ficarmos em pé de igualdade com os melhores portos do mundo. Porque essa experiência europeia, eles passaram pelo que nós estamos passando e conseguiram ultrapassar tanto a Antuépia na Bélgica, quanto o Rotterdam na Holanda. Eles tiveram essa transição do trabalho mais braçal para a tecnologia. No Porto de Rotterdam, por exemplo, os caminhões são automatizados. Você não tem jeito, é um porto fantasma, a gente brincou, porque as pessoas estavam lá na cabine de comando. Lá na cabine de comando. Então, na cabine de comando, você tem cinco, seis homens fazendo o trabalho que antes eram feito por cem homens. Mas o salário que esses cem homens ganhavam não pagam os cinco que administram aquele porto. Então, você vê que há um outro tipo de olhar na qualificação da mão de obra. Então, a mão de obra com o século XXI é a melhoria do ser humano num trabalho mais eficiente de inteligência e qualificação do que o uso da força humana. Então, a tecnologia do século XXI vem com esse desafio. Eles não mudaram de um dia para o outro. Eles vêm, ao longo de décadas, fazendo esse trabalho. Pelo que eu sei, pelo menos levaram 20 anos para implantar esse sistema, levando em consideração que, antes desses 20 anos, eles já tinham planejado outros 10. Então, são 30 anos para se chegar onde chegou. Nós estamos começando. Melhor começar do que nada. Mas se começa uma grande caminhada com o primeiro passo. Nós estamos dando esse primeiro passo. Trazer pessoas com um olhar diferenciado para mostrar para nós o que eles já conseguiram e etapas que nós podemos queimar aqui com a experiência vivida por eles. Então, nós vamos aproveitar. Eu digo que o japonês fez uma coisa na pós-guerra que foi mandar os seus filhos japoneses na pós-guerra para vários países. Estudar fora. Estudar fora. Quando eles estavam formados e aprenderam tudo, voltaram, botaram em tamanho menor dentro do Japão e exportam inteligência e tecnologia. Passaram a fazer os melhores carros do que os americanos. Os melhores relógios do que os suíços. Melhor aço do que os alemães. E sem ter nenhuma matéria-prima lá, né? Sem ter armas, sem ter matéria-prima, eles têm o quê? QI, inteligência. Então, eles hoje são os grandes exportadores de inteligência com alto valor agregado. Então, eles concorrerem com carros japoneses dentro dos Estados Unidos. E ganharem, né? Ganharem a preferência do consumidor americano. Do consumidor americano pelo carro japonês. Que é bairrista. Então, você vê que o que nós temos que nos espelhar nessas experiências de sucesso e fazer o nosso dever de casa. Nós precisamos qualificar a nossa mão de obra. Nós precisamos estudar. Nós precisamos nos educar. Nós precisamos mudar o nosso patamar de força bruta para a inteligência. Esse é o desafio do Porto Santos. E na tua avaliação, isso a gente vai conseguir quando? A curto, a médio, a longo prazo? Olha, eu sou bastante otimista. Eu acredito que hoje, na cidade de Santos, com esse um ano e meio que eu estou aqui, eu já virlumbrei e tive a oportunidade de ser, inclusive, homenageado na universidade com cursos voltados para capacitação de pessoas com atividade portuária. Então, o Santos já despertou para isso. Nós já temos vários centros universitários preparando esse tipo de mão de obra, gestores, pessoas. O que nós precisamos é, na parte mais do trabalho médio, onde você ainda tem um emprego muito grande de mão de obra, é pegar essa mão de obra e qualificar, ou melhor, requalificá-las para outro tipo de atividade. No passado, você precisava do homem forte, hoje você precisa do homem inteligente. E bem preparado para exercer aquela... Para poder exercer essa atividade. Então, as demandas, elas crescem, o volume aumenta. Só para um parâmetro, há duas décadas atrás, você fazia um movimento de contêiner no Porto de Santos. Eram quatro a seis movimentos de contêiner por hora. Por hora. Quatro a seis por hora. Hoje, um dos terminais com tecnologia fazem cem movimentos por hora. Alguma coisa mudou. E 20 anos, o que não é... Não é. Lembra que eu falei dos holandeses 20 anos atrás? É exatamente esse choque de modernidade que o Porto de Santos tem. Então, isso é para mostrar que é possível sim. Por quê? A nossa tecnologia estava defasada. Os nossos equipamentos não estavam adequados à demanda que o mercado trouxe. Hoje, nós temos terminais aqui de primeiro mundo, que competimos em pé de igualdade com os melhores do mundo. Por quê? Importamos a tecnologia, preparamos a nossa mão de obra, trouxemos gestores, colocamos ela no mesmo patamar de igualdade e de eficiência. Podemos ter esse número que eu acabei de falar. E aí, fazendo uma projeção otimista, a gente pode superar, quem sabe, um dia essas grandes potências? Eu acredito que sim, porque nós, brasileiros, temos um diferencial, nada contra os outros. Eu costumo até brincar que não somos melhores nem piores do que ninguém, mas nós somos diferentes. Nós nos adaptamos e nos readequamos rapidamente, muito mais do que os nossos concorrentes. Então, a nossa capacidade de adaptação do brasileiro é fantástica. Então, isso propicia que a gente tenha um olhar diferenciado. Os outros são muito cartesianos, muito quadradinhos, muito retinhos. Não saem da caixa. Nós temos a capacidade de ter um olhar diferenciado. Onde tem dificuldade, nós olhamos como uma grande oportunidade de superar as nossas dificuldades. E o maior exemplo foi 2016, foi um ano crítico. Nem por isso nós deixamos de crescer. A crise passou longe. Qual foi o setor que mais ajudou a esses recordes serem batidos no Porto Alegre? Eu acredito que o agronegócio brasileiro, que estava represado no Porto de Santos, com a nossa chegada, com o olhar diferenciado da multimodalidade, a sociedade tem uma memória relativamente curta. Até três, quatro anos atrás, a grande queixa da cidade era as filas de caminhões, a fumaça, o cheiro, o grão, o pombo, o rato, o odor na ponta da praia. Esse outro, um ano e meio que eu estou aqui, eu não recebi nenhuma dessas queixas. Ainda bem. Então foram feitos os ajustes nesse sentido. Significa que nós fizemos o dever de casa. Primeiro, nós fizemos uma sincronia com o rodoviário, o ferroviário e o marítimo. Quando eu cheguei aqui, o tempo médio que um navio ficava lá na barra esperando para vir para o Porto fazer a carga ou descarga eram 22 dias. 21, 22 dias. Quase um mês. Quase um mês parado esperando para vir fazer a operação do Porto. Para operar, fora os dias em que ele iria operar. Fora o tempo que ele iria operar. Janeiro de 2017, nove dias. Isso é um... Isso é gestão. Isso é um exemplo também de se diminuir o custo do Brasil. Exatamente. E aí o que acontece? Com essa redução do tempo de espera, a sincronia do caminhão com o trem e com os navios, o que eu preciso é ter navio ancorado, armazém cheio e produtividade. Se eu tenho um trem com 100 vagões e ele vai levar 20 minutos no nível do solo, passando no Valongo, eu tenho 20 minutos de fila de caminhão parado esperando. Então se eu tenho trem, não posso ter caminhão. Se eu tenho caminhão, não posso ter trem. O que é que eu preciso ter? Carga no armazém e navio no Porto operando para dar fluidez para os dois. Logística pura. Nós não temos mais conflito, não temos fila e os navios estão ficando muito mais eficientes. E a melhoria da tecnologia que está sendo empregada na operação de carga e descarga dos navios. Os novos terminais com tecnologias de ponta de última geração já não estão mais poluindo o ar, não tem mais o cheiro, são esteiras fechadas. Uma série de inovações que estão sendo feitas que minimizam aquelas queixas com razão da sociedade que causavam desconforto para a cidade. passamos a ter limpeza 24 horas por dia no cais, na perimetral. A qualquer hora do dia você passa lá, tem gente trabalhando e limpando. A fachada dos prédios estão sendo pintadas. A modernidade está acontecendo. Quando a gente chegava no Porto de Santos era aquela imagem feia de desleixo. hoje ainda não está bom, mas se você comparar com dois anos atrás melhorou bastante. Então isso significa que com uma boa gestão, com um trabalho consciente, com a participação e o envolvimento de todos, você consegue sim melhorar o Porto de Santos. E um adendo, Alex, na ponta da praia especificamente onde tem o corredor de exportação, não se planejou a cidade, não se imaginava que a cidade fosse chegar até ali praticamente com grandes torres residenciais. Houve, e aí a gente volta no começo do programa, o pensamento junto entre Porto e cidade para se pensar isso melhor. Aí é que está o nosso grande calcanhar de Aquiles na relação Porto-Cidade-Cidade-Porto. Sem querer fazer crítica aos que passaram antes, faltou esse diálogo da cidade com Porto para se completar o planejamento da cidade, como uma área nobre na ponta da praia, com grandes empreendimentos urbanos, com uma área que estava pré-determinada para ser uma área para receber navios de maior porte. Por quê? Lá no passado, a gente sabia que o problema de assoreamento... Nós estamos num canal do Porto de Santos, onde descem seis rios da Baixada Santista que sai pelo canal do Porto de Santos. Se fala Porto de Santos, Porto Marítimo. Eu sou um pouquinho mais técnico. É um porto fluviomarítimo. Ele tem origem... Ele tem origem nos rios, então são seis rios que descem para o canal, então um terço do Porto de Santos é água doce, um terço é água salobra, água doce com água salgada, e um terço, que é a entrada do canal, é água salgada. Então você tem três ambientes distintos e com a descida de todo o material que vem pelos rios, onde há uma assedentação, um assoreamento do canal, no trecho mais próximo dos rios. Lá no início. Lá no final do Porto. A ponta é onde tem o mar que vem com as ondas e tiram, é onde você tem uma profundidade natural maior. Então ali você precisa de menos dragagem. Do meio para o final você precisa fazer uma limpeza do canal, tirar todo esse material que vem do rio, para dar uma profundidade para os grandes navios. Então nada mais lógico de que lá no passado se pensou na ponta da praia para os maiores navios que viriam. Só que esqueceram de conversar com a cidade e a cidade também olhando para a ponta da praia, um local lúdico, canal abrigado, é uma vista fantástica. Esqueceram de conversar. Esqueceram de fazer um churrasco antes para se entrosar. Alex, nós vamos fazer um rápido intervalo, TV Com Debate volta em instantes. A Clínica Multi Imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multi Imagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual Brasileiro, assista, recomende, dá orgulho de ver. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 13 997 72 89 46. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música esporte pra você. Rádio RVD, música esporte pra você. Venha viajar no mundo dos documentários, produzidos em diversas partes do país com variados temas. No plano do século XXI existe muito preconceito, preconceito racial, preconceito sexual, preconceito social. Esse filitário é mesmo que a gente tenha nascido de novo. É uma mensagem de paz para o mundo. Tudo bem a gente apanhar um pouco se a gente conseguir andar um pouquinho ao mesmo tempo. Mas é, faz parte. A gente não agrada todo mundo sempre. Domingo, 11 da manhã e com horários alternativos aqui na sua TV Com. Diariamente na nossa programação você confere o TV Com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV Com Clipes. TV Com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos aqui o diretor-presidente da CODESP, da Companhia Docas do Estado de São Paulo, Alex Oliva. E agora, Alex, mais uma vez agradecer a sua presença. Você que é um homem que tem uma agenda corrida. Mais uma vez, obrigado por abrir uma janela aí na sua agenda e poder participar do programa. E falar um pouco a respeito da puljança que é o Porto de Santos, que, como a gente já falou no primeiro bloco aqui, haja programas para a gente falar do lado positivo, dos lados positivos do Porto. Eu queria falar com você agora dos investimentos para o futuro da CODESP. Qual é esse planejamento? Nós vamos ter aí a construção de um centro ali na ponta da praia, que vai erguer uma torre, a CODESP vai erguer uma torre. Fala um pouco desse projeto, por favor. Na verdade, aquele terreno da ponta da praia estava muito solto, largado. E, numa conversa que eu tive com o delegado Baida, que foi uma das primeiras pessoas que foi me visitar quando eu assumi, trocamos ideias e ele tinha um sonho de construir um prédio para ser a sede da Polícia Federal na Baixada Santista. Por quê? A Polícia Federal ocupa um prédio que é da CODESP. Nós cedemos um prédio onde está instalada a Polícia Federal. E ele tinha um desejo, mas não tinha como. Então, dependia de uma parceria. E aí nasceu uma grande discussão e surgiu a ideia de a gente fazer um compartilhamento da ponta da praia. Então, o grande projeto nosso, Cidade-Porto, Porto-Cidade-Comunidade Santista, com um aprimoramento da atividade portuária. Então, ali, nós lançamos, no dia 2 de fevereiro, no início das comemorações dos 125 anos do Porto de Santos, o projeto, a Pedra Fundamental, para a futura sede da Polícia Federal. Um prédio onde a Polícia Federal vai, ela vai construir. Nós, CODESP, cedemos a área e eles vão construir um prédio. Por outro lado, nós vislumbramos ali também um centro estratégico. Na entrada do porto, criar uma torre. Essa torre existe nos outros países. Na Alemanha, em Rotterdam, na Bélgica, nos Estados Unidos. Todos, vários países têm esses centros de controles operacional. Nós criamos o nosso, o SICOP, Centro Integrado de Operação Portuária. Essa torre, claro, tem todo um processo criativo. Ela vai ter 125 metros para comemorar os 125 anos do porto. Vai ter um mirante, onde as pessoas vão poder usar um elevador panorâmico para chegar no topo e ter um olhar diferenciado de toda a área do porto, do Guarujá, do Santos e da Enseada do Porto de Santos. Então, o local, como em outro local, você vai pagar para ir para o mirante. O andar de baixo, você vai ter dois, três andares ali, onde não tem um centro de operações cultural, cinema, restaurante, restaurante, a área em parceria com a prefeitura, a parte cultural, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo. Nós vamos ter uma atividade, que eu digo, feita com várias mãos. Município, CODESP e a sociedade. Nesse centro, nessa torre, nós vamos ter um centro de controle inteligente. O primeiro andar é o mirante. O segundo andar, a parte de cima, é a área estratégica. A exemplo do que você viu em Rotterdam, nós vamos ter um centro onde você tem toda a visão do porto. Lá você vai ter Polícia Federal, Guarda Portuária, UPAM, que é o Plano de Ação Mútua, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, Bombeiro, PM, Guarda Municipal, está certo? Todos integrados. Defesa Civil, Exército, Marinha, Aeronáutica. Nós vamos ter 12 postos onde nós vamos trabalhar integrado. Um grande centro de controle, a inteligência. Lá não vai ser operacional. Lá vai ser o centro de controle replicado com todas essas instituições, onde você tem um comando geral que aciona e, a partir daí, cada unidade vai trabalhar em conjunto para dar respostas imediatas para qualquer evento que necessite a participação de uma segurança integrada. E tudo compartilhado, tudo no mesmo ambiente. Tudo compartilhado no mesmo ambiente. Então, você vai ter a Defesa Civil, o Bombeiro, a Guarda Portuária, a Guarda Municipal, a PM, a Polícia Federal, a Receita Federal. Então, você vai ter todos os órgãos que nós chamamos de intervenientes na atividade do porto e na cidade integrados, trabalhando juntos. Nós não vamos perder tempo para ficar comunicando um com o outro. Todos vão estar compartilhando a solução imediata do que surgiu no momento. E, com certeza, o tempo-resposta, em caso de alguma eventualidade, vai ser muito mais rápido. Isso vai ser muito mais rápido. E aí, você vai ter uma resposta que a sociedade espera dos órgãos públicos. A pronta resposta. E aí, Alex, falando já desse centro, a gente já entra no plano de ajuda mútua, que vai ser... Isso, então, já faz parte dessa nova estratégia de segurança no porto. Faz. Na verdade, o PAN, como nós chamamos, o PAN de ajuda mútua, ele existia no porto. Ele foi criado em 1966, só que ele estava esquecido. E, quando eu aqui cheguei, em novembro de 2015, eu fui agraciado em janeiro com um incêndio no Guarujá. Ah, você não pegou da outra carga. Eu não peguei da outra carga. Foi um ano depois. Pegou da outra carga. Então, nós tivemos dois grandes eventos, num intervalo de pouco mais de um ano, onde, com razão, a sociedade clamava por uma resposta dos órgãos para dar segurança à sociedade. Então, descobri que existia esse plano. Só que ele não estava implementado adequadamente. Ao longo desse último ano, nós fizemos um trabalho, que eu tenho alguns números que são emblemáticos. Por favor. Você tem ideia de quantos homens nós temos para trabalhar como bombeiros em Santos? Atualmente? É. 100? 100. Eu tenho 3 mil brigadistas hoje no PAN. Só no PAN? Só no PAN. Mas esse número, então, já foi atualizado em relação àquele modelo de 66? Quando eu cheguei em 66, nós tínhamos um documento, um papel frio que dizia que tinha esse plano. E ele simplesmente constava como um plano, um desejo, mas não estava estruturado. Nós resgatamos a ideia, modernizamos, fizemos todo um planejamento. Esse planejamento foi compartilhado com os terminais. Foi feito um documento de adesão. Então, hoje, dos 35 terminais aderiram, cada um tem a sua brigada, cada um tem a sua expertise e nós trabalhamos em conjunto. Então, se nós somarmos hoje todos os envolvidos no PAN, nós temos hoje algo em torno de 3 mil brigadistas para fazer uma pronta resposta. Ao longo desse tempo, nós fomos crescendo devagarzinho, sem fazer grandes alardes. Até quando nós já estávamos estruturados, fizemos um planejamento macro, dividimos a área do Porto, a Baixada Santista, em oito áreas de atuação. Para cada área, você tem um coordenador e um vice-coordenador. Você tem núcleos de ação. A partir daí, nós começamos a fazer pequenos simulados para treinar e qualificar as nossas equipes. E, no final do ano passado, nós fizemos um grande simulado no terminal da Santos Brasil, que durou exatamente uma hora e 46 minutos, envolvendo 25 órgãos, com um simulado, em que criamos um grupo, que é o grupo no WhatsApp, a tecnologia, a modernidade, com três minutos que foi dado o alarme, já foi acionado o plano e, a partir de três minutos, com cinco minutos, já começa a chegar a primeira equipe para fazer o diagnóstico e acionar o restante. Então, nós tivemos bombeiro, exército, marinha, brigada da guarda portuária, os equipamentos da guarda, os equipamentos dos bombeiros. Nós tivemos a defesa civil, IBAMA, CETESB, guarda municipal, envolvemos 25 instituições num simulado que durou uma hora e 40. E evacuamos 1.200 pessoas e fizemos todo um preparativo para dar uma pronta resposta. Entre o alarme e a conclusão do trabalho, uma hora e 40. Então, foi criado um protocolo de ação onde todo mundo sabe onde agir. Cada um tem o seu papel claro e, na medida em que nós acionamos o plano, cada um ocupa o seu espaço e cada um tem uma coordenação. A coordenação geral, normalmente, é o seguinte, quem primeiro chega, toma as primeiras iniciativas e vai acionando os demais. Quando a defesa civil chega, ela se apropia e faz toda a coordenação junto com os bombeiros. Mas, cada núcleo tem a sua expertise e a sua capacidade de pronta resposta. Fizemos isso, foi um sucesso. Depois, nós tivemos, logo em seguida, agora no início do ano, uma ocorrência em Cubatão. Houve um incêndio e aquele tipo de ocorrência, vamos ter que comparar com outro, lá no sul do Brasil, levou cinco dias para ser debelados. Nós levamos quatro horas. Então, isso já, resultado desse... Resultado desse treinamento, a partir do momento que foi dado o alarme, o PAN foi acionado, as equipes foram mandadas para o local e, num período de quatro horas, aquela nossa ocorrência estava debelada. Então, um outro exemplo. Nós fizemos um simulado no porto, numa área de movimentação de açúcar. A açúcar, quando pega fogo, é um desastre. Nós tínhamos feito um simulado. E, nesse simulado, nós tínhamos apontado várias coisas que precisavam ser melhoradas. Aí, a conspiração astral favorável, um mês depois, aconteceu um incêndio exatamente naquele local. Tudo que nós tínhamos apontado como falha, no dia do incêndio, em três horas estava resolvido o problema. Entre o incêndio e resolver o problema, foram três horas. Então, tem que planejar, mas tem que treinar também, né? Você tem que estar preparado, treinado, qualificado, para quando acontecer. Não desejamos que aconteça. Mas, se acontecer, nós temos que dar uma pronta resposta. Então, esses três exemplos que eu citei para você, mostra que, hoje, nós temos um efetivo de mais de 3 mil homens aptos a fazer. E, agora, nós não paramos. Nós vamos ter uma sede. Nós vamos ter equipamentos compartilhados. Nós temos uma parte de treinamento, que nós vamos ter os brigadistas com os seus coletes, com o seu tipo de símbolo. Então, você vai ter primeiros socorros, combatente de fogo, comunicação, sinalização, alimentação. Cada um tem uma expertise. Então, nós temos que ter uma equipe integrada e cada um fazendo o seu papel para que a gente possa. Se imagina, eu tenho um grupo de combatentes de bombeiros, um incêndio que dure horas. Você tem que ter o efetivo para substituir esses homens. Hoje, a mão de obra que nós temos não está qualificada para fazer a substituição. Estamos fazendo um trabalho com o corpo de bombeiro. Estamos qualificando esses brigadistas para, num futuro próximo, poderem fazer a substituição para poupar os bombeiros daquele desgaste físico. Por quê? Nós precisamos de ter gente para substituir. E não vamos ficar mais na dependência de um grande evento de trazer efetivo de bombeiro de São Paulo ou das outras cidades. Nós vamos ter a qualificação e o treinamento para nós mesmos darmos combate e resolver os nossos problemas. E tem um outro detalhe aí. É uma otimização de funções, porque aí não vai ter duas pessoas fazendo a mesma coisa, batendo cabeça. Exatamente. Cada um tem a sua expertise e cada um vai estar cuidando de um dos momentos ali para poder fazer acontecer no menor tempo possível. Alex Olívio, eu recebi aqui da sua assessoria de comunicação, das suas mãos, um mapa do Porto de Santos. Uma coisa que eu sentia muita falta, eu vou abrir aqui, mas a gente vai passar para o nosso departamento de arte. A gente vai detalhar, aqui nós temos um mapa do Porto de Santos, dividido por zonas onde os terminais privativos e o cais público atuam. Na outra face, nós temos aqui nome por nome, onde estão localizados os terminais, uma foto muito bonita, uma coisa que a gente realmente sentia muita falta. Estamos localizando espacialmente onde as empresas atuam, porque a gente dependia só da imprensa, de alguma matéria que a imprensa fosse fazer para se pontuar e mapear o Porto. Fica mais fácil, inclusive, visualizar e também vender o Porto lá fora, vender no bom sentido, onde o Porto vai... Mostrar a sua parte boa, a imagem positiva do Porto. E isso também nós fizemos com o intuito da comemoração dos 125 anos e também distribuir para a sociedade, para a sociedade poder ter uma maior familiaridade com o Porto de Santos. Porque quando você fala Porto de Santos, a imagem, para quem é do ramo, fica fácil de visualizar. Você que já foi, que conhece, você rapidamente mostra a imagem na sua mente. Mas a pessoa que nunca foi no Porto, na beira do cais, tem um lúdico, um imaginário diferente. Assim, ele vai poder visualizar uma coisa real, em que ele vai poder ter a real dimensão do que é o Porto de Santos. É uma grande cidade, Porto de Santos. Numa das... nós temos aqui 16 quilômetros de cais, 7,8 milhões de metros quadrados de área útil total, 15 metros em média de aprofundamento do canal de navegação e 220 metros de largura. O Porto atende atualmente navios com até 330 metros. A gente tem informações também sobre a movimentação de 2016. Telespectadores, 113 milhões de toneladas de cargas movimentadas em 2016, um recorde de 119 milhões em 2015. 54,1 milhões de toneladas de sólido a granel ano e 15,7 milhões de toneladas de líquido a granel ano. 55 terminais marítimos e retroportuários. Alguma das informações aqui desse universo que é, como você já falou, que tem uma malha ferroviária quase do tamanho de todo o país da Bélgica. A malha da Bélgica. Alex, infelizmente, nós estamos chegando aí na parte final do nosso programa. Quais são as obras mais importantes que estão acontecendo no momento? Nós temos aí as obras agora da segunda parte da perimetral ali na ponta da praia, na Mário Covas. Está se abrindo ali um... Na verdade é o seguinte, por conta da modernização do porto, nós temos o trecho de ampliação da perimetral desde o canal 4 até a ponta da praia. Isso vai fazer com que haja um maior fluxo. Você tem uma área melhor para fluir. Você está modernizando a linha férrea. Nós estamos, na verdade, lembra que eu falei, estamos acrescentando mais duas linhas férreas. Estamos movimentando a linha férrea que estava muito próxima do cais para uma área mais afastada. Antes ela passava no meio dos armazéns. Agora nós pegamos essa linha férrea, trouxemos para uma das mais próximas da perimetral. E aquele espaço nós construímos dois outros armazéns, aumentamos a capacidade. Então nós não vamos ter conflito. As moegas ferroviárias vão ser fechadas, evitando poeira, modernidade. Ou seja, trazendo um ganho para a sociedade. A preocupação da convivência da cidade com o porto e o porto com a cidade. Nós temos que ampliar a nossa capacidade de trabalho e de uma forma eficiente. Então as obras são ampliação do cais, do 12 ao 23. Aprofundamento do cais. Melhoria na dragagem do porto. Nós estamos hoje com a profundidade de 15 metros. Temos um contrato com a USP para estudar qual a profundidade ideal. Num passado aqui se falou Santos 17. Seria a profundidade de 17 metros. Agora, com quase um ano de projeto, a gente já percebeu que não é a profundidade, o nosso grande empecilho para os navios modernos. E sim a largura do canal. Então, 220 metros de largura e aprofundamento dos berços é que vai dar oportunidade dessa última geração de navio de 336 metros de comprimento. Então nós temos que ter todo um novo olhar para ampliar a capacidade de receber esses navios e fazer uma operação de carga e descarga num tempo recorde. São navios de última geração e que eles têm, por exemplo, um navio de contêiner com 14 mil contêineres, ele tem que operar em 12 horas. Então ele tem seis horas para descarregar, seis horas para carregar. Isso é um recorde. Ainda não estamos lá, mas nós precisamos ter esse horizonte de curto prazo. Nós precisamos ter maior número de equipamento, tem que ter a profundidade adequada, a manobra para o navio chegar nesse berço com segurança, com condições de fazer essa operação no tempo que a modernidade existe. Então nós temos grandes desafios. Então nós temos a Perimetral, nós temos um novo acesso ao Porto de Santos. É um projeto que o prefeito Paulo Alexandre tem brigado muito, lutado com muita razão para melhorar o acesso. Esse projeto está ampliando a nossa possibilidade de crescer. Então o Porto de Santos, sem parceria com a Dessa, está sendo feito um estudo e um projeto. E já vamos entrar para uma fase agora que estamos assinando um convênio de cooperação da CODESC com a Dessa para fazer o projeto básico desse novo acesso ao Porto de Santos. Então são obras que de futuro, de curto prazo, para 2018, 2019, nós já estamos empreendendo essas obras. Isso vai ampliar a capacidade do Porto e com pouca modificação do seu visual, ampliar a sua capacidade produtiva. E aí, Alex, essas obras, então, de intervenção na entrada da cidade vão favorecer também a mobilidade dentro dos atores que trabalham dentro do Porto de Santos. Caminhões, trens... Nós vamos ter a entrada modernizada do trem, novos acessos de caminhão, segregar uma parte do trânsito urbano que compartilha com carga. E a gente sabe que o carro pequeno com caminhão não é uma boa divisão. Então nós temos que olhar para os dois, entender a necessidade dos dois. Então teremos novos viadutos, uma segregação da área ferroviária e da área rodoviária. Vamos agilizar esse processo, então nós vamos ter uma dinâmica maior. Então, ocupando o mesmo espaço, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então você tem que sincronizar isso de forma que não haja esse conflito. E aí a logística, um bom planejamento e novos acessos vão facilitar e o Porto tem condições de, nos próximos anos, continuar crescendo. E aí, agora, no final, o nosso aeroporto metropolitano em Guarujá vai sair, acredito que o mais difícil já foi vencido. A importância de ter um aeroporto do lado do Porto, Alex? Olha, é fundamental. Eu acredito que o Porto de Santos e a cidade de Santos, a Baixada Santista, merece esse aeroporto. Ele já está maduro o suficiente. Não há mais ninguém que pense ao contrário. Eu acredito que todos desejam esse aeroporto. Em termos profissionais, para o Porto de Santos, ele é estratégico. A chegada de CEOs, de empresas, de peças. Um exemplo, o navio tem um problema mecânico e quebra uma peça. Nós não temos essa peça aqui, tem que ser importada. Então, imagina que a gente tem um avião que vem da Europa com essa peça, vai para um aeroporto que está distante do Porto, Guarulhos, por exemplo. Mais duas horas para chegar aqui, quando o aeroporto podia, o avião vir direto para cá, entregar essa peça. Em vez de ficar 48 horas esperando por uma peça, em 24 horas, você faz uma diferença enorme no custo logístico da operação de um navio. Só para você ter uma ideia, a diária de um navio de 10 mil contêiner é da ordem de 60 mil dólares dia. 60 mil dólares dia. Se ele fica parado quatro dias, o custo reflete no serviço que ele vai prestar. Se eu tenho esse navio operando em 24 horas, o meu custo é reduzido. Impacta menos no preço final do meu produto. Então, você tem que lembrar sempre da cadeia produtiva. É um todo. Se você está mal em algum lugar, alguém vai pagar esse teu erro. Então, se nós estamos sincronizados e temos uma maior eficiência, a redução de custo impacta todos. Todos ganham. Aquilo que nós estávamos conversando aqui no intervalo. Bons negócios. Todos têm que ganhar. Então, você gera emprego, renda, receita e tem uma eficiência no serviço que você presta. E aí, com essa otimização, você acaba evitando a fuga de cargas. Porque você tem toda uma infraestrutura à disposição do cliente. Com certeza, como nós temos um porto, que é um porto globalizado, que está competindo no mundo de negócios, quanto mais eficiente eu for, mais segurança eu dou para o meu cliente. Porque ele sabe que ele vai chegar e vai ter todas as condições de operar com segurança, um bom serviço e, se tiver alguma demanda, essa demanda prontamente será atendida. É a pronta resposta que faz com que você crie credibilidade para o teu cliente vir seguro, que pode vir, que aqui ele vai ter todas as condições de fazer um bom trabalho. Alex Oliva, eu queria agradecer demais a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas foi uma hora que passou muito rápido. Eu acredito que o telespectador tenha podido ter oportunidade de tomar conhecimento de muita coisa que, eventualmente, ele não teria, porque a sua participação foi muito explicativa. Muito obrigado. Já está aqui feito o convite para você voltar mais vezes, assim que tiver alguma novidade, ou que não tiver também, porque o Porto de Santos é um assunto que é apaixonante e nunca tem fim. Muito obrigado. Obrigado, Iiguto. Vou aproveitar e convidar aberto para que você nos visite, para ver o que é que nós fizemos de bom nesse porto ao longo de um ano e meio. Vamos visitar, já está sempre o convite. Aliás, a cidade está convidada. Nós temos programas, a nossa Associação de Comunicação pode ser demandada e nós fazemos visitas dirigidas. Então, é só agendar para a gente conhecer melhor o Porto. E, inclusive, entender onde que cada um pode ter um horizonte e um desejo de trabalhar no Porto. O Porto é nosso. Nós é que fazemos a história do Porto. Se nós gostarmos dele, ele cada dia vai ser melhor. Com certeza. Muito obrigado. Fica o convite para você e para os seus telespectadores. Está aceito e parabéns pela gestão à frente da CODESP. Telespectador, amigo, muito obrigado. TV Com Debate volta na próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho